E a justiça decretou uma nova prisão preventiva contra o empresário Tiago Brenan. Ele é suspeito de crimes de estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima, entre outros. O caso envolve uma mulher que foi obrigada a tatuar as iniciais do empresário. O tatuador, que atendeu ao pedido de Brenan, foi denunciado pelos crimes de tortura e lesão corporal gravíssima e também passa a responder na condição de réu. Na última quinta-feira, Brenan, de 42 anos, foi preso pela Polícia Federal nos Emirados Árabes Unidos. Na sexta, foi solto após pagar fiança. O primeiro pedido de prisão preventiva contra o empresário foi decretado pela Sexta Vara Criminal de São Paulo no último dia 27, após Brenan não retornar ao país para cumprir as condições impostas pela justiça. Na primeira denúncia, o réu foi flagrado por câmeras de segurança, agredindo a modelo Helena Gomes dentro de uma academia em um shopping de São Paulo.